Olá criaturinhas, aqui é a Larissa A decoração de hoje que eu vou ensinar pra vocês está simplesmente maravilhosa Que é oncinha love, uma mistura de estampa de oncinha escrevendo love nas unhas né Tá muito linda essa decoração Na outra mão eu deixei sem nada, somente esmaltada E utilizei três cores de esmalte pra poder fazer essa decoração né Que foi o esmalte preto, nude e dourado E usei os esmaltes da Anitta nas três cores tá Vou mostrar aqui pra vocês cada uma O preto é o cobertor, o dourado é o prática É um dourado acobreado bem bonito e brilhoso né E esse nude lindinho é o poderosa E assim você não precisa né usar esses esmaltes que eu estou mostrando aqui Você pode usar outras cores pra fazer essas esmaltações E os materiais que eu também vou utilizar aqui é bem simples e prático Uma tampinha de plástico pra pingar os esmaltes pra fazer a decoração Um pincel bem fininho número 00 Ah é, muitas pessoas perguntaram pra mim se eu tinha dobrado esse pincel pra ficar assim Não fiz isso tá Ele já veio dobradinho desse jeito E o bacana é que ele fica bem mais fácil pra você segurar e fazer os desenhos E vou usar os mesmos esmaltes que eu esmaltei as minhas unhas pra fazer as decorações Que é o preto e o dourado Todos esses materiais vão estar descritos aqui embaixo Primeiro eu vou iniciar a nail art na unha do dedo indicador Então aqui eu vou desenhar o love na unha com esmalte preto e um pincel bem fininho Terminei o love e agora com esmalte dourado eu vou fazer um coraçãozinho pequenininho logo em cima da palavrinha Na outra unha nude eu vou desenhar uma estampa de oncinha Então eu vou encher essa unha com várias manchinhas de onça tá Bem assim espalhado e bonitinho Ai gente vocês desculpem a minha voz é porque eu tô bem resfriada né Mas não tem tempo ruim não Resfriado ou não faço vídeo aqui e não paro tá bom Então bora encher essa unha de oncinha aqui até ficar tudo bem lindo Mais uma vez usando o esmalte dourado eu vou preencher essas manchinhas com essa cor Gente isso aqui tá ficando fantástico né E tá muito chique essa decoração hein Estou adorando espero que vocês também Assim que todos os desenhos estiverem sequinhos eu venho finalizando as unhas com uma camada de extra brilho Pra deixar isso aqui ainda mais perfeitinho e com acabamento bem lindo Gente do céu que é que ficou isso As duas mãos prontinhas assim Tá muito lindo hein Amei amei mesmo essa decoração Um love na unha a outra cheia de oncinha tá um contraste aqui magnífico né Tá muito muito lindo E pra dar um diferencial aqui né Eu esmaltei duas unhas na cor preta Porque assim Se esmaltar elas Se tivesse esmaltado elas também com a cor nude Não ia dar esse destaque que deu aqui né Nas três unhas Aqui tem um love a oncinha e o dourado Então pintei o dedão e o mindinho de preto Deu um destaque tremendo na decoração Ficou fantástico mesmo Eu tô babando nisso aqui Tá muito legal Dá até dó né De tirar Ah não vou tirar não Oh meu Deus Tá muito bonito Mas vou ter que tirar né Pra fazer outra decoração Pra vocês ficarem ainda mais louquinhas Então gente Eu quero saber de vocês tudo Contem pra mim o que vocês acharam Dessa decoração de oncinha love Não esqueça de clicar no joinha Ele é muito importante aqui pro canal Aproveitem também para conhecer as minhas outras redes sociais E você que tá assistindo esse vídeo Tá chegando agora aqui no Unhas da Lala Ainda não está inscrita Então eu te convido para se inscrever E fazer parte aqui Do mundo das unhas comigo E aprender lindas decorações Esmaltações Tudo relacionado a unhas Até o próximo vídeo Tchau Gente Eu tô paude de chique Com essas unhas O que que tá isso Tá um glamour Total Tá muito lindo Amei De paixão Tchau 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 Tchau